A Defesa Social e Trânsito, o Pérecles de Matos e a presidente da Fundação Social, a Fundação de Ação Social, a FAZ, Maria Alice Hertal, foram à Câmara de Vereadores hoje prestar contas. Vanessa Fontanella acompanhou essa prestação de contas. Vanessa, eles também falaram da morte de um homem dentro de uma das unidades da FAZ, de uma casa de acolhida. É isso, né, Vanessa? Muito boa tarde. É isso mesmo, Luciano. Uma ótima tarde para você e a todos que nos acompanham. Esse, aliás, foi um dos principais assuntos abordados aqui ao longo dessa prestação de conta que começou por volta das 10 horas da manhã e que, olha só, ainda acontece aqui na Câmara Municipal de Curitiba com a presença do secretário de Defesa Social, Pérecles de Matos, e da presidente da Fundação de Ação Social, Maria Alice Hertal. Bom, eles foram convidados pelos parlamentares para fazer a prestação de contas, né, sobre o trabalho que é realizado na cidade e especialmente aí no que se refere, então, ao atendimento às pessoas em situação de vulnerabilidade social e também a formação dos guardas municipais. Foram questionados sobre essa formação dos guardas municipais, o uso de armas aqui na cidade pelos agentes e até mesmo sobre possibilidades de mudanças no protocolo, né, depois desse ocorrido na casa de acolhimento. A gente esperava ter respostas aí mais concretas sobre esse crime que aconteceu no dia 7 de novembro, Lucian, mas o que a gente viu foram respostas mais evasivas, né. O secretário, inclusive, Pérecles de Matos, ressaltou que a formação dos guardas municipais aqui da cidade é de primeira categoria, inclusive comparada, né, a nível nacional como uma das melhores, considerada, né, a nível nacional como uma das melhores. Sobre essa possibilidade aí de adoção de novos protocolos depois desse crime, ele também não deixou aí nenhuma possibilidade de mudança de protocolo, pelo menos não de forma concreta e ao ser questionado sobre as investigações, disse que aguarda a conclusão do inquérito da Polícia Civil e que até lá não vai dar detalhes sobre o caso para não atrapalhar as investigações. Bom, Juarez da Silva, de 29 anos, né, só relembrando nossos telespectadores, morreu após levar um tiro de um guarda municipal. Esse crime foi no dia 7 de novembro e, segundo testemunhas, o policial teria atirado após uma discussão com um homem, que é um dos acolhidos, ali da casa de passagem do bairro Rebouças. Esse caso está sendo investigado pela Polícia Civil, que fez, inclusive, no dia 17 de novembro, uma reconstituição do crime para esclarecer a dinâmica dos fatos. Em nota, a Polícia Civil informou que aguarda aí agora o resultado de alguns laudos complementares que vão dar auxílio para a continuidade das investigações. E que esses laudos, inclusive, né, devem ser aí finalizados nos próximos dias, tendo em vista que o inquérito tem previsão para ser concluído em, no máximo, 30 dias. Então, é isso, né, Lucian, esse foi um dos assuntos destaques aqui na Câmara de Vereadores de Curitiba. A gente, é claro, esperava respostas mais concretas com relação, inclusive, aos protocolos e formação dos guardas municipais, mas presenciamos aí respostas um pouco mais evasivas com relação a isso e nenhuma novidade, então, sobre apurações internas deste caso. Volto com o Chico. Muito obrigado, Vanessa, pelas suas informações, né, então a secretaria, né, a figura do secretário estava lá, e sabia que seria questionado com relação a esse assunto, né, doutora Márcia Marcones. E, mais uma vez, evasivo, aguarda a investigação, né, não trouxe mais detalhes sobre o que poderia ter ocorrido e o que pode ocorrer a partir de agora na conduta, né, dos agentes de segurança pública após este caso. Lucian, nesse momento, eu acredito que ele realmente nem possa fazer uma informação melhor. Por quê? Porque ele realmente depende de ter o maior número de informações possíveis, ou seja, a conclusão do procedimento criminal que é feito pela Polícia Civil e do procedimento administrativo que é feito pela Corregedoria da Guarda para ter um posicionamento mais efetivo. É claro, tivemos um incidente gravíssimo, né, com a morte de um acolhido, e ele tem que ser revisto, sim, o que foi feito, o que pode ser melhorado, ou se aquela situação realmente é muito pontual. Mas lembrando que a nossa guarda aqui de Curitiba, inclusive, ministra curso para outras guardas em formação. Então, nós sabemos que o centro de formação deles funciona, o centro de formação é efetivo, mas tivemos um incidente e temos que pensar. Teríamos como evitar esse incidente, independente da responsabilidade criminal e administrativa, mas como procedimento? Teríamos como ter evitado? O que teria que ser feito para ser evitado, para que isso não se repita? Vem comigo, amigo do BG, porque o nosso Balanço Geral não para nessa quarta-feira, porque é só chover, só chover que os abrigos...